Você sabe o que significa liberdade? Você já pensou sobre esse tema? O que é liberdade para você? Eu escuto muitas pessoas dizendo que liberdade significa fazer o que quiser. Liberdade significa poder ir aqui e ali e ter essa liberdade de mover-se, de mobilidade. Outros também falam da liberdade de expressão. Que eu devo ser capaz de expor as minhas ideias, falar o que eu penso, reclamar daquilo que eu não gosto, me indignar quando as situações não são exatamente como eu previa ou planejava. Ok, todas essas são formas de liberdade, não há dúvida. Mas será que não existe uma forma mais sutil, mais profunda, mais ampla, uma liberdade superior que seja uma liberdade do espírito, uma liberdade onde nós nos sintamos como donos da nossa vida? Eu às vezes me pergunto, será que eu realmente sou dona do meu destino? Porque às vezes são tantas atividades, são tantos compromissos, são tantas atribulações que parece que tem alguém que está mandando em mim, que tem uma agenda que é mais poderosa do que eu, que tem um trabalho profissional que é meu dono, que tem um prazo que parece que me controla. Outras vezes também eu me observo e vejo que as pessoas falam alguma coisa para mim e eu fico triste. Ou então me sinto ofendida. E me pergunto, será que este é um sinal de liberdade? que a outra pessoa tem mais poder sobre mim e uma palavra dela, um conceito dela sobre a minha pessoa é capaz de destruir a minha autoestima? Será que essa é a liberdade profunda que nós estamos buscando? Na verdade eu tenho refletido sobre isso e vejo que liberdade tem alguns ingredientes fundamentais. Um desses ingredientes é o aspecto do desapego. Desapego não significa ser insensível. Desapego não significa não dar importância às pessoas ou às coisas. Mas desapego significa não ser dependente das pessoas, dependente dos objetos. Quando alguma coisa acontece ao meu carro, quando alguma coisa acontece ao meu celular, quando alguma coisa acontece às minhas ideias, aos meus planos, e aquilo me abala profundamente, indica que eu sou um ser dependente. Que o meu celular naquele momento está sendo o meu dono. Então, desapego significa que eu tenho que ter esse poder de controlar o uso dos objetos. Os objetos devem seguir aquela orientação, aquilo que eu estou querendo fazer naquele momento. E se alguma coisa der errada, aquele objeto não pode ter o poder de me tornar irritado ou descompassado. Então, desapego significa ter o controle da sua própria existência. Significa que você usa os seus órgãos dos sentidos. Nós temos, na verdade, oito órgãos dos sentidos. E você deve estar se perguntando quais são eles. Não é já que a gente conhece só cinco órgãos. É porque além dos cinco órgãos físicos, da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar, nós temos também três órgãos sutis, que são a mente, o intelecto e a personalidade. Então, desapegar-se significa, ser aquele que é o senhor, o soberano sobre a sua mente, que produz os seus pensamentos e os seus sentimentos. Soberano sobre o seu intelecto, que é aquele que tem o poder de discernimento, a capacidade de intuição, a capacidade de decisão, que é tão importante. E também ser o senhor da sua personalidade. Ou será que você gosta de ser dominado pelas suas crenças, pelos seus preconceitos e dizer simplesmente, ah, não posso fazer nada, fui sempre assim, aprendi assim. E, na verdade, ser capaz de ser o mestre, o soberano sobre esses oito aspectos, significa reconquistar a liberdade. Liberdade também significa sentir-se leve. Porque assim como um balão é capaz de flutuar no ar, ou então um pássaro é capaz de bater as suas asas e voar, é só com a qualidade da leveza que eu posso sentir-me livre. Uma pessoa cheia de preocupações, uma pessoa com um sentimento de culpa, de não ter cumprido bem as suas responsabilidades, ou não ter tido uma atitude honesta na vida, ela muito dificilmente vai conseguir ser leve. Porque para sermos leves, isso é um prêmio para aqueles que têm boas ações, para aqueles que fazem o bem, para aqueles que conduzem a sua vida com princípios espirituais, com valores éticos. Então a liberdade é, na verdade, uma conquista, é um prêmio que nós experimentamos quando levamos, quando vivemos a nossa vida de maneira nobre. A liberdade também, ela tem um requisito muito importante. Assim como para voar, os pássaros precisam de duas asas, também para alcançar esse voo da liberdade. Nós precisamos do conhecimento espiritual, de como funcionamos, de quem somos, do que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Ou seja, precisamos ter clareza do propósito da nossa existência. E precisamos também ter a asa daquilo que nós chamamos de yoga ou meditação, que significa estarmos conectados com uma energia maior. Porque essa energia nos permite remover o cansaço. Essa energia nos dá força para reenergizarmos a nossa vida. Essa comunhão ou essa conexão com esse ser maior é capaz de preencher toda aquela capacidade que nós sabemos que temos, mas que não sabemos como desenvolvê-la. Muitas vezes nós dizemos Eu gostaria de ser calmo, mas não consigo. Eu gostaria de ser mais dinâmico, mas não posso. Então, através da meditação, você desenvolve a força para colocar na prática suas vontades e seus planos. Então, mantenha sempre essa imagem com você de um pássaro livre, voando nas asas do conhecimento e da meditação, totalmente desapegado, sem estar dependente, agarrado a nada, preso a nada, completamente leve, livre e luminoso.